Na fonte nova, Michel Cruzo da esquerda, Marques desvia para o gol, Atlético Mineiro 1, Bahia 0. Depois da falta cobrada por Calisto, confusão na área do Atlético e Nonato empata. Calisto cobra a falta, a bola bate em Gutierrez que marca contra, Bahia 2 a 1. Agora Mancini bate a falta, a bola passa por todo mundo e entra, 2 a 2. E mais um gol de falta, Michel para o Atlético, 3 a 2. O Bahia não desiste, Geraldo cruza, Valdomiro empata. E agora um novo cruzamento de Geraldo, Robson estica a perna e manda para a rede, Bahia 4 a 3. Agora Geraldo chuta, a bola desvia e nem entra. Final Bahia, 21º colocado, 5, Atlético Mineiro em nono lugar, 3. Daqui a pouco mais gols.